Salve meus linhados, vim trazer pra vocês o top 1 Aurelion Sol, beleza? Pelo Lois Kill, velho, o maluco é muito, muito brabo, rapaziada Lembrando pra vocês que eu tenho um vídeo aula com o Kaida, tá bom? Porque ele é BR e a gente fez vídeo aula de como jogar de Aurelion Sol Vou deixar o link nos comentários, tem outra análise dele também Vou deixar o link nos comentários E o mais importante, meus lindões e lindonas Tem muita gente reclamando que não tá recebendo meus vídeos Às vezes você já é inscrito, às vezes você já ativou o Sineco de notificações e não tá recebendo O que você faz? Desativa o Sineco de notificações, ativa de novo e tenta sempre deixar like nos vídeos Que aí o YouTube vai começar a te mandar os meus vídeos, tá bom? Lembra pra vocês meta de 500 likes nesse vídeo pra gente trazer mais gameplay de Aurelion E o mais importante também, meus lindos Me sigam nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Discord Por quê? Porque sempre que tem vídeo novo Eu posto nessas quatro redes sociais, cara Então, o YouTube não te mandou vídeo, não tem problema Porque você já sabe todos os vídeos que vão ser novos Aí, tipo assim, por exemplo Eu vou lançar Por exemplo, hoje vai ter quais vídeos? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu acho que hoje eu vou lançar vídeo do... De quem hoje o vídeo? Mais tarde vai ser vídeo do Pyke, se eu não me engano Então, você já sabe que às 21 vai ter vídeo do Pyke, sacou? Porque eu sempre aviso nas minhas redes sociais Então, mano Segue nas redes sociais, velho Links estão todos nos comentários Vou tirar os links da descrição, tá bom? Pra você não perder, pra você não vacilar aí, meu brother Aqui, ó Nice Desviou ali, ganhou a troca Cara Tomei o energético Nossa Já botou um cilazão pra correr Tô falando aqui Eu fui beber água Sem querer, eu tô meio energético Só que esse energético é o de ontem, tá ligado? Tá horrível Tá quente, né? Vamos lá Toma ali Lá, Ukla Rapaziada, não é o Ukla, tá? Esse cara É o... É o... Ai É o Ukkaido, tá bom? Armou os 11 minionzinhos Perfeito Ó, ele começa aqui Começou de posição corrupta Provavelmente ele vai dar B e já vai fechar o Lacre Negro, tá bom? Provavelmente ele vai pegar aí nessa wave Nice Cachorro lá A gente não tem visão de onde o Atrox tá Nice Bastante Bastante farm 4x17 Lembrando que esse aqui é no challenge, tá, rapaziada? A continha dele aqui tá challenge Flaukla Tipo assim, Nice Esse aqui não é ele na smurf, não, sacou? Dois pessoas do mesmo nível do dele Então isso que é o interessante Repara como ele tá destruindo esse maluco, cara Sem gank, sem nada Só na força do ódio Agora provavelmente ele vai dar B Pra fechar a bota e o Lacre Negro Ah não, vai ficar mais um pouquinho Ele vai fechar mais essa wave antes de dar B E levando pra vocês, cara Que o Aurelho é muito Tipo assim, ele volta pra rota muito rápido Só diz como ele consegue farmar bem Ele volta pra rota muito rápido Por conta dessa spell dele aqui, ó O E dele Sabe, não foi dos melhores, cara Tipo assim, quando o Recarem viu Que o Silas tinha desviado do quê Ele não podia ter continuado, tá ligado? Tá de boa Vamos lá Tô falando aqui o Wii, tá ligado? O Wii, o ativo, ó Desculpa, o passivo A movimentação continua em uma direção Consegue mostrar de movimento crescente Até 29% Ou seja, ele consegue voltar pro mídia Muito rápido, tá ligado? Aqui, ó Como dito pra vocês Ele fez aqui o Lacre Negro e a bota, né? Como eu sabia disso? Eu falei, como você sabia? Você mora na Aurelho é o sol? Então, é porque a gente fez um vídeo aula Eu e o Al-Qaeda Então, tipo, nisso Eu fiz algumas perguntas Tutorials onde como jogar de Aurelho, tá ligado? Inclusive, até vou deixar o vídeo aula aí Como eu te falei Então, por isso que eu já tenho Eu já fiz outras análises dele Então, por isso que eu tenho uma ideia Mais ou menos do que ele vai fazer Tá ligado? Vamos vendo aqui Nice O que é de farm ele tá? 36 a 16 Mas Aqui o do Silas Meio que deixa de farm igual Tá vendo? Com o mesmo gold, tá vendo? Estava exatamente com o mesmo gold E aqui o vale mais ou menos Uns 16 a 18 minions, né? Beleza? Eita, já vai encaixar um gankzinho o bot? Será que dá? Ah, eu pensei que esse pain 77 era o... Nice Nice Beleza, tá vivo o inverno Beleza Pronto que o Silas Meio, hein? Nice Ele deixou o que indo pro EZ? Ele não parou o que dele? Nice Nossa, jogou muito Nice Aquele abraço, meu brother Inclusive, eu conversei com o Okaida Nesse tutorial Eu perguntei pra ele Ele disse assim Ah, Okaida Quando que, por exemplo, a gente A gente A gente Como que é que foi uma pergunta? Quanto que a gente pode arrancar Level 2 de Aurélia? Ele falou Nunca É tipo a mesma coisa Chegão, quando que você faz manopla Pra UGP? Sempre que você quiser perder Você pode fazer isso É tipo isso, tá ligado? Já tá dando em verdezinho aqui Nice Tem o helpzinho ali pro Pro Recarim, né? Ele vai Eita Eita Nossa, ele conseguiu desviar do Silas Resista, amigo Resista Nossa Mas ele resistiu muito tempo, cara Jogou muito bem Nossa Senhora Ai, meu Deus Como se deu bom Eu não sei, cara Não sei Só sei que foi assim Nice E é só água, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos Vai ter Uma treta no bot Lucilão aí Eita Tem flash, hein? Nice 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 Eu te play, velho Que maravilha De eu te play Foi esse, meu amigo Meu amigo Eu bato palma Pra você, Okada Muito bom, velho Muito bom, velho Nice Ó Já tem ali a poção corrupta Tá aqui com o O O O catalisador Espaço de mercúrio Posição corrupta Lacre negro Ele tá indo pro basto das eras Já que ele já tá com o O catalisador das eras Perfeito Vamos lá Que empacável Nice Nice E aí, Okada Pra boa Pra boa, meu peixe Nice Tá pequinha feita Acontece nada Feijoada, né, velho Tá, ando pra lá Ando pra cá Não acontece nada Eita Aí O EZ Enlouqueceu, né, velho Aí O EZ Endoideceu, né, cara Confia no seu potencial, irmão Caleca pra cima do Okada, vai Reage a um assalto também Aproveita e faz tudo Agora que ele dá muito bem, né Cara, olha o movie speed desse Tinha uma ideia, ó 508, tá ligado Eu tipo Volta muito Muito Rápido pra rota Vendo aqui Nossa Queria desviar de novo Tá Só precisa que ele acalecar de novo Na real, né Vou vendo aqui E aí, velho Parece nada Feijoada Nossa Quase Por muito Por muito pouco Por muito pouco Cadê? Cadê? Vamos vendo aqui, ó Beleza Já tá com Ai Ó Ó Usou o EZ pra atravessar a parede Dá-lhe 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 Já chega Estunado Já Já tomo Chega pra vada Out Insta Flash No Flash Da Trox Perfeito 3 barra 1 Tá com 30 de farm Mais que o Silas Nice Acho que agora ele vai dar um Bzinho 1.100 de gold Já fechou agora a varinha explosiva Ele deu um B e não perdeu nem o minion do mid Interessante também que ele desvia das keyshots muito bem, né, cara? Aí eu falo Aí eu falo que ele acaba de tomar uma Não, mas ele desvia das keyshots muito bem Nice Dragzinho garantido Cê tá maluco Ok, qual que é a boa agora? Ok 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 Ou não E aí não Vamos vendo aqui Segue o jogo Vamos deixar aqui, né O outro segue o jogo Nice A Trox Desviou muito bem do Silas Nice Azazinado E provavelmente eles vão pro Baron Ou não Baron não Pro Aral Só o Baron é 17, né, rapaziada? Esse Baron é quente O que ele fez de item aqui agora, ó Cristal de Relay Já tá com 10 stacks no Acre Negro Beleza 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 Levo 13 contra 11 do Silas O farmzinho 156 a 111 Perfeito, perfeito Ih, cara A francesa safada Conseguiu se dar bem ainda Ué Tomou uma rilaizada na cara Filho O cara já recuou Nossa Nossa, que dano Tá fortinho, cara Tá fortinho, menino Hum, Geraltada Não vingou, não, cara Não vingou Ah, o Atrox É o Minerva Olha só Só agora que eu percebi, cara Trouxe um vídeo mais longo Vocês sempre reclamam Que os vídeos são muito curtos Nice Acertou o Minerva E a francesa safada Minerva já foi de base Nice 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 Agora baronzada Spy Ficaram com medo Não entendi Entendi a rotação do Kennen Agora Beleza, né Beleza, né Beleza, beleza Beleza Tá bom, que agora Cristal de Rely Não, é Centro de Cristal de Rely Bastão das Eras Orb de Oblivion E Passos de Mercúrio Tá ótimo, velho Eita Tá morto, chefia Eita Eita Fiquei Precisa levar mais um Precisa levar mais um Agora eu acho que eles vão de baronzada Tô morrendo aqui Vai seguindo o jogo Nossa, eu pensei que tinham roubado Vai seguindo o jogo A gente mente não acontece nada feijoada Vamos fazer o dragzinho Vamos de base Ele já tá com 3k e 200 a mais do que o Silas Beleza Então, mano, isso é muita, muita coisa, velho Muita coisa mesmo Eita, nós Eita, nós Olha isso Que isso, cara Não sabia que a bola ficava tão grande assim, velho Que loucura Acho que ele tá morto Então Tá de boa ainda Sempre parece que ele vai morrer, velho Mas aí ele Tem uma carta na manga, né, velho Nossa, velho Que dano Caraca, bicho Ele tá 6 barra 1 também Mas, tipo, sei lá, cara É muito dano, sabe? Carlinhos dig-din Dig-din, dig-din Estão vendo aqui Aí, ó Né Aí a fera pra vocês Aí a fera, ó Carlinhos dig-din Dig-din É É dar outro B Repara que ele dá muito B Mas, mesmo assim Ele ainda continua com bastante farm Tá vendo? Ele tem muito mais farm do que o Silas, por exemplo Por quê? Porque ele dá B nas horas certas Inclusive, ele é a segunda pessoa com mais farm do jogo Só fica atrás do dig-din E por 6, tá ligado? Por quê? Porque é, tipo, você saber as horas certas De você dar B, tá ligado? Não ficar dando B Aleatório Entender Entender Tá Trax Abateu Pãe 7, 7, 7, 7 Dá uma música assim, não tem? 7, 7 Com as Tem ou não? Acho que tem Agora ele vai acelerando o jogo Vamos forçando aqui o top Eita A francesa safada agressivou Game tá Game tá dando bom Tá carimbando minha nervinha Ótimo stun GG Correu os 4 Rushzinho mid E GG Vamos lá Apazado não dá FF nem a pau Que isso, cara? Eu de Kennen Tá ligado? Isso aí é nada mais nada menos que a representação de eu de Kennen Nice Então é isso aí meus lindos GG Tá ligado? GGzinho clean, cara Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho Tá bom? Se curtir não esquece de sentar o dedo no like, velho Não esquece também de se inscrever no canal Vai aparecer aqui o logo do Chico pra você se inscrever ao lado Mano, já vai lá e se inscreve já, velho Que o bagulho é leuco, leuco, leuco Tá bom? Tô pra vocês também Assistam os outros vídeos aqui ao lado Tamo junto Tô fazendo live no StreamCraft todos os dias a partir das 22 horas É nóis, os meus mais sinceros e belos falos Bom